Depois de nós ouvirmos esta bela execução do Canto da Glória, que enche o nosso coração de júbilo, de alegria, nós podemos pensar na alegria dos pastores e nas vozes dos anjos que vieram anunciar o nascimento do Redentor. Eis que vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para todo o povo, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendíssimo Padre Domingo Sávio, Reverendíssimo Padre Kelvin, Reverendas irmãs, Pesados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, Também prezado as famílias que rezam conosco de suas casas. A noite do Santo Natal é sempre uma noite muito especial para todos nós. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão As palavras do Santo Padre e o Papa Na missa de Natal, Celebrada nesse ano, Pelo fuso horário, o Papa já celebrou A missa de Natal. E as palavras do Santo Padre Tão significativas Para nós meditarmos nessa noite Para nós vivermos a grandeza desse mistério Do nascimento De nosso Senhor Os anjos vieram anunciar Aos pastores E a nós Eis que vos anuncio Uma grande alegria Que será para todo o povo Nasceu Em Belém O Salvador O Cristo O Senhor Encontrareis um menino Envolto em paninhos Reclinado Na manjedoura O Santo Padre começa a sua reflexão Ao que alguns trechos da sua humilha E nos diz Um filho Nos foi dado Com frequência se ouve dizer Que a maior alegria da vida É o nascimento De uma criança É algo de extraordinário Que muda Tudo Desencadeia Energias inesperadas Faz ultrapassar Fadigas Incômodos E noites Sem dormir Porque traz uma felicidade Indescritível Na posse da qual Nada É demasiado pesado Assim É o Natal Nos diz o Santo Padre O nascimento de Jesus É a novidade Que nos permite Renascer Por dentro A cada ano Encontrando nele Força Para enfrentar Todas as provações Sim Porque Jesus Nasce Para nós Para mim Para ti Para cada um E nós E nós ouvimos Muitas vezes Em diversos momentos Da Sagrada Escritura Dizendo que Jesus Nasceu Para nós Que ele veio ao mundo Para a nossa salvação Para nos trazer A salvação Esta locução Para nós O que nos quer dizer? Que o Filho de Deus O bendito Por natureza Vem fazer Fazer-nos Filhos benditos Por graça Sim Deus vem ao mundo Como filho Para nos tornar Filhos de Deus Hoje Deus deixa-nos Maravilhados Ao dizer A cada um de nós Tu És uma maravilha Irmão Irmã Não desanimes Estás tentado A sentir-se Como um erro Da natureza Deus Vem te dizer Não é verdade És meu Filho Tens a sensação De não estar à altura Temor de ser inapto Medo de não sair Do túnel da provação Deus Vem dizer a nós Coragem Eu Estou Contigo Enviei o meu filho Para caminhar Convosco Para Convosco Carregar A cruz Este é o coração Indestrutível Da nossa esperança Nos diz o Santo Padre Que sustenta A nossa existência Por baixo Das nossas Qualidades E defeitos Mais forte Do que as feridas E fracassos Do passado Os temores E ansiedades Ante o futuro Esta é a verdade Somos filhos Amados E o amor De Deus Por nós Não depende Nem dependerá Jamais De nós É o amor Gratuito De Deus É o dom Gratuito De Deus Pura graça Deus 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 sempre Nos ama E com Uma amizade Maior De quando Possamos ter A nós Mesmos É o seu segredo Para entrar No nosso coração E aqui uma frase Para nós Fazemos uma reflexão Deus sabe Que a única maneira De nos salvar De nos curar Por dentro É amar-nos Prezados irmãos Irmãs O mistério Do natal Manifesta Revela a nós O mistério Do amor De Deus Por nós Durante toda Nossa preparação Para essa noite Para celebrarmos O mistério Do nascimento De nosso Senhor Nós vimos Anunciando E convidando Os fiéis Para prepararem O seu coração Com as virtudes Enriquecer O seu coração Com as virtudes Para celebrarem Devidamente Esse mistério Para nós Nos encontrarmos E vivermos Essa grande manifestação Do amor de Deus Por cada um De nós Não querendo ser repetitivo Algo que falamos muito No decorrer desse ano Mas depois de um ano Tão duro E ainda Pesado Para todos nós Com muitas Interrogações Com muitas Incertezas Em que deixou o mundo Em diversos momentos Quase que sem esperança Mas hoje Nós enchemos O nosso coração De uma profunda alegria Nesta noite E juntos Nós damos Graças a Deus Graças a Deus Por termos fé Graças a Deus Por sermos católicos Graças a Deus Por termos A Santa Missa Graças a Deus Podermos celebrar Esse momento Darmos graças a Deus Porque Deus Enviou o seu filho Jesus Pela graça de Deus Nos tornamos Filhos de Deus Irmãos de nosso Senhor Filhos Amados Do Pai do céu E é isso que dá sentido E sempre Vai dar sentido A nossa vida Sempre vai alimentar No nosso coração A esperança E vai nos dar O equilíbrio Na nossa vida O equilíbrio emocional Psicológico O equilíbrio Na nossa fé Para nós caminharmos Mesmo diante De tantas interrogações Desse mundo Deus Não deixa interrogações Em nossa consciência Deus nos dá as respostas E a resposta Que nós temos O amor de Deus É o nascimento Do seu filho Jesus Para a nossa salvação A resposta Para as nossas interrogações É a fé Não compreendemos Toda A profundeza Dos mistérios de Deus A profundidade Dos mistérios de Deus Mas nós temos a fé E a fé nos dá Essa grande confiança Essa certeza Nesse Deus Que só quer Para nós o bem Que permite Na vida de todos nós Provações Contratempos Tribulações Mas sempre Para tirar um bem maior E é isso Que sempre dá sentido A nossa vida E aquilo que dá coragem A cada um de nós Presados irmãos e irmãs É essa certeza Somos filhos Amados De Deus Nós fomos convidados A apresentar A nosso Senhor Nesse Natal Algum presente Algum propósito E muitas vezes Ao examinarmos A nossa consciência Nós chegamos Diante do menino Jesus E encontramos Muitas misérias Para nós ofertarmos Encontramos As nossas fraquezas Os nossos pecados Para nós ofertarmos Ao menino Jesus Mas se é isso Que nós temos Mas estamos Dispostos a ser Restaurados Por nosso Senhor Renovados Por nosso Senhor É isso que nós vamos ofertar Ao menino Jesus Ofertar o nosso coração Ofertar o nosso coração Ofertar o nosso coração Sinceramente arrependido O nosso coração Disposto A uma emenda Disposto A uma renovação O nosso coração Aberto A graça de Deus E nós vamos ofertarmos E nós nos aproximamos Braços abertos Para nos acolher É o nosso irmão Veio 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 Manifestar O seu amor A ponto de Mostrar O desprezo De todas as coisas Temporais Para mostrar O quanto o amor De Deus É capaz de fazer Por nós Pela nossa salvação Veio Assumir Sobre si Os nossos pecados As nossas iniquidades Para encher O nosso coração De alegria Para encher O nosso coração De esperança Para que nós Confiados na graça De Deus Mas com muita coragem Carreguemos A nossa cruz De cada dia Deus sempre espera Uma correspondência De nós É um dom Gratuito De Deus Deus manifesta A nós A sua bondade E nos concede A abundância Da sua graça E da sua misericórdia Mas cabe a nós Nessa noite de Natal Respondermos Ao Senhor Com generosidade Como os pastores Vamos até Belém E vejamos O que é isso Que aconteceu E que o Senhor Manifestou A nós Vamos viver O mistério do Natal Provai Experimentai E vede Como o Senhor É bom Vamos experimentar Esse viver Na graça de Deus Vamos experimentar Em viver Esse mistério Dentro de nós Pela Sagrada Comunhão Experimentar Saborear Ver como o Senhor É bom Como Deus Só realiza Na nossa vida O bem Muitas vezes Segundo o nosso olhar Nós julgamos Que é mal Mas sempre O plano maravilhoso Da providência De Deus E assim Nós devemos Crer E concluindo Também com as palavras Do Santo Padre E que nos diz Em Belém Em Belém Que significa Casa Do Pão Deus está Numa manjedoura Como se nos quisesse Lembrar Que para viver Precisamos dele Como de pão Para o nosso corpo Precisamos de nos deixar Permear pelo amor Gratuito Incansável Concreto Mas quantas vezes Famintos de divertimento Sucesso E mundanidade Nutrimos a vida Com alimentos Que não saciam E deixam Um vazio Por dentro Nosso Senhor Quer ser O alimento Da nossa alma A igreja Não se cansa De exortar A nós E nos lembrar Nós somos Corpo E alma E a nossa alma Só pode ser saciada Com Deus A nossa alma Só pode viver Essa alegria Plena Com Deus E muitas vezes Erradamente Muitos Buscam A felicidade Apenas Nas coisas Temporais E cada vez Mais Mais vão se afastando De Deus E se afundando No pecado E querendo Buscar cada vez Mais as coisas Os prazeres Desse mundo Para tentar Encontrar Felicidade Sentido Para a vida E jamais Vão encontrar E cada vez O vazio É maior Dentro do coração Mas muitas vezes Na simplicidade Na pobreza Na enfermidade Mas um coração Cheio da graça De Deus Entende Compreende E vive A felicidade Tem a sua alma Plena Plena de felicidade Ainda Tão a felicidade Completa E perfeita Que é somente No céu Mas o quanto É possível Aqui na terra Tem a sua alma Repleta de felicidade Porque tem Deus Como eu sou Como eu sou Com a minha fragilidade Com os meus limites Com as minhas fraquezas Nunca Nunca conivente Com os nossos erros Mas ainda assim Deus me ama Abraçando-vos Menino da manjedoura Reabraço a minha vida Acolhendo-vos Pão da vida Também eu quero dar A minha vida Vós Que me salvais Ensinai-me A servir Vós Que não me deixais Sozinho Ajudai-me A consolar Os vossos irmãos Porque A partir desta noite São todos Meus irmãos Essa é a grande mensagem Do Natal Para nós A exemplo De nosso Senhor Abrimos o nosso coração Por amor A nosso Senhor Para nós fazermos o bem Ao nosso próximo E é aquilo Que nosso Senhor Vai cobrar de nós Quando esse mesmo Menino Jesus For o nosso juiz Aquilo que nós Por amor a Ele Fizemos Ao nosso próximo A partir do Natal Somos todos Irmãos Assim nós cremos Assim nós devemos viver Essa É a alegria E a mensagem Deste Natal Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo